Tira a mão do meu pai, por favor. Tira a mão do meu pai. Tira a mão do meu pai, por favor. Tá bom, solta o meu pai. Calma. Olha só o que você tá fazendo, Rony. Rony, ela tava fazendo um favor. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Você vai sim. Todo mundo tá vendo. Eles viram o vídeo. A gente não tá falando disso. A gente tá falando como você tá agindo. E depois vocês lêem nos comentários. Eu tenho certeza que eles viram... Rony, independente de você. Eu não vou pedir desculpa. Eu não vou pedir desculpa. Mas o que eu fiz errado? Eu não gostei da estude dela. Eu não vou pedir desculpa. Rony, você foi grossa. Rony, você foi grossa, filha. Mas eu não sou. Olha, você não é assim. Você é amada. Vamos, vamos. Porque ela tá ali triste. Vamos, Rony. Rony, não desaponta não, por favor. Eu sei que há uns anos sem ver ela passar isso tudo aqui. Não fica assim. Rony, ela tá um pouquinho desorientada, né? Ela tá pensando aqui. Não fica assim. Fica calma. Eu sei quem é você. Eu te conheço há anos. A gente viveu uma infância. A gente compartilhou de alegria, tristeza. Você sabe de muitas coisas minhas. O motivo é você. O motivo é você. O motivo é você. É isso, Rony. Fica calma. Não cria. Não cria pra isso, não. Rony, pede desculpa aqui pra mim. Então... Então vai pro quarto, Rony. Vai ficar aqui fazendo o quê? Rony, peça desculpa pra Rony. Ou senão você vai subir e ficar descartinho lá em cima. Deixa ela. Deixa ela. Ela tá... Ele tá enciumada. Não. Realmente. Né, Ju? Não deve saber que você é... Sim. É porque ela não te conhece ainda. Mas ela vai se acostumar com o seu jeito. Rapidamente ela vai se acostumar, entendeu? Então... Não fica assim, não. Apreensiva, nervosa. Você confia em mim. Claro, de olhos fechados. Você não... Sim, claro. Entendeu? Sempre, sempre. Eu confio na Bia de olhos fechados. Inclusive, quantas vezes vocês já ficaram sozinhos pra resolver coisas e... Sim, quando a gente era mais novo, né? A gente saía. Sim, isso não tem nada a ver. Fica procura. Sabe o que acontece? Aloha aí. Filha menina, né? Filha menina tem um outro senso de pai. Ah, sobre a salva com seus filhos. Foram pra presença do pai ou não? Não tiveram. Você sabe, né, Ana? Que foi e não foi, né? É porque você não deu nem pra perceber nenhuma. É muita ciúmada. É muita ciúmada. Muito... Muitos ciúmes. Muito... Gente, tá com cheiro. Nossa. Vamos ver se você reconhece. É o mesmo cheiro do meu perfume. É mesmo? Vocês vão um perfume gloss? Coincidência. É o seu perfume. Gente. É o perfume dela? É igual, né? É igual. Não. Você sabe o que aconteceu? Aquela hora que você me levou no quarto pra ver o quarto de vocês. Eu vi no closet aquele perfume maravilhoso. Gente, deixa eu botar um pouquinho. Você não percebeu. Na hora que ele desceu também. Não percebi. Eu coloquei um pouquinho aqui. Inclusive, esse perfume aí é o cheiro que o Júlio mais gosta. É assim, é assim. Eu sempre uso. Júlio, vê aqui. Vê aqui. Eu vi bem como é que ficou. Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Esse perfume é maravilhoso, né amor? Ficou legal. Sim, esse perfume não tem como errar, né amor? Eu amo esse cheiro. E não deu nem erro de pele, né? Porque assim, ele tá com o mesmo cheiro do que ele. Tá. Tá sim. Porque tem essa coisa de pele, né? Fica de um jeito em você, fica de outro em você. Eita. Você gostou mesmo em mim ver? Sim, sim. Ficou bom. Combinou. É porque tem isso. Não combinar, não sabia, amor. Ficou bom em mim então. Ela é boba, né amor? Sim, sim. Eu não sei. É muito engraçado. Ficou bom nós duas. Esse perfume... A filha não pode ser engraçado. Ela não muda, né amor? Ficou melhor em mim. Não, ficou bom em você também. Sim. Ficou melhor em mim. Acho que eu não falei não. Eu falei isso não. Falou sim. Não. Falou. Bom, eu não lembro. Mas tudo bem. Eu vou comprar uma caixa desse perfume. Desse perfume? Não. Você gosta? Ele é um pouquinho caro. É, mas ele é bom. Mas ele é muito bom. E ele é difícil até de achar, né amor? É difícil. É. Mas ela já pegou e ela já viu. Não, você sabe que depois você vai viver com ele também. Quando você for lá em casa, você vai viver com ele na prateleira. Ah, então você gostou muito mesmo, né? Você gostou, eu gostei. É, não. Eu gosto, né amor? Esse é o meu preferido. É, o Julio é o que mais... Sim. Esse é muito bom mesmo. E deixa eu te falar. Aproveitar que a energia já tá mais amigável. Você já conseguiu tirar o serviço dela. Que bom, né amor? Isso. Que ela tava triste. A Vanessa está na casa da avó. Sim. A Vanessa, a minha filha, a minha outra filha tá na casa da avó. Isso. A sala de TV está ali, então a gente pode assistir. Um filme, sei lá, uma pipoca. Entendeu? O que você acha? Para tirar esse mal entendido. É. Essa imagem que ficou assim. Aí vocês podem votar para ver. Eu vou ver o filme que vocês escolheram. Vocês podem votar. Entendeu? Ficou lendo. Ficou lendo. Ficou lendo. Sim. Mas aí é para desfazer esse mal entendido que a Lohane fez. Não, amor? Na verdade, né? Então a gente vai lá para a sala de TV, faz uma pipoquinha. Eu não sei, mas eu acho que eu vou embora. O que é isso? Não. Não. Por que, gente? Não. Não, claro que não. Você sair assim, vai ficar com a má impressão. A Lohane é adolescente, né, amor? É. Ela tá naquela fase que tá em pós-adolescência. Isso. Sabe como é que é, né? Mas eu te garanto que amanhã ela já não lembra de nada disso. Não. 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 Bianca, amanhã ela esqueceu tudo. Pode ter certeza. Pós-adolescência, sabe como é que é, né? Não, eu sei que é adulto, né? Acabou de sair da adolescência, né, amor? Sim. Aí fica assim, essa coisa bem... Ela realmente, ela assim, deve tá assim... Será que é a minha irmã? É. É que ela não entende, eu acho. Essa linguagem nossa. É linguagem toda. Ela não sabe, ela não entende, né? Sim. Mas a gente sabe, a gente entende, entendeu? Poxa gente, nós somos amigos desde infância. Então a gente tem essa coisa. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Mas a gente, hoje ela entende. É. Porque volta a falar, olha, boa de sair da adolescência. É. Esse pós-adolescência pra ela, né? Tá meio confundida a cabeça. Nada. Não. Vamos aproveitar agora pra conseguir, né? Tirar o sorriso. A sala de TV tá liberada. Vamos assistir um filme. O Julio deixou a gente botar. Vamos comer uma pipoca. Isso. E vocês escolhem o filme. Pode ser? Pode ser, mas eu quero pedir uma condição. Sim. Pode ir. Você sabe que eu amo vocês. Sim. E eu queria conversar com a mamãe a sós. Sim. Apesar que eu acho que não precisa. Porque pode ficar tranquila. Mas se... Isso é muito importante pra você. É. Claro que pode. Eu gostaria de conversar com ela. Sim. Tá. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ficar à vontade. Pode. Pode. Eu acho que não tá mais tranquila se quiser. Mas pode, tá? Pode ir lá. À vontade. Pode ir. Tá bom. Pode ir. A biada tá subindo aí. Pode ir lá, velho. Pode entrar. Oi. Oi. Posso entrar? Pode. Quero conversar. Eu também. Eu... Queria até pedir desculpa pelo jeito que eu te tratei ali embaixo. Realmente não foi a educação que meus pais me deram. Se eu te magoei de alguma forma, me desculpa. Eu... Eu... Eu quero dizer você. Umas coisas que... Nós somos amigos de infância, então... Tem coisas que... A maneira que a gente conversa, você não entende. Essas... Essas câmeras aqui, elas têm áudio? Não. É só filmagem. Por quê? Por quê? Não. Não. Só de... Não. Só de imagem mesmo. Mas aí... Continua. Então... É... É... É porque a gente tem uma maneira de brincar, uma maneira de falar. Que você pode não entender. Uma... É... Verducidade também. E a gente, nós três nos conhecemos há muito tempo. E... Talvez as brincadeiras que eu fiz, você deve ter levado a sério e levado para um outro lado. Não. É que... Na verdade... Eu só... Reagi ao que eu vi. Né? Porque eu... Não sei da intimidade que vocês têm. Então eu só... Reagi ao que eu tava vendo. Mas eu... Então... Eu queria entender qual que é essa relação que vocês têm. É... Uma relação de muitos anos. Mas são mais de... De 20 anos... Que a gente se conhece. E não... Eu não fiz nada demais. Eu não... Sim. Eu não vi que eu não tivesse. Não fez nada. É... Então... Então... O que que acontece? Eu queria contar uma coisa pra você. Porque... Assim... Na verdade... Que... Eu e Júlio somos apaixonados. Porque... É... A gente era apaixonado pelo outro. Você e o meu pai. Sim. Isso... Isso o quê? Antes do meu pai namorar com a minha mãe que você falou? Antes dele. Sim. Hum... Mas explica mais. Como assim vocês eram apaixonados? É... A gente era apaixonado pelo outro. E... Na verdade a gente casou com sua mãe só porque não teve opção. Não... Eles não tinham bebê. Ninguém tava grávido. Eles se casaram por amor. Inclusive... O processo pra eles se casarem... Você sabe que você era amiga? Foi muito rápido. Em um ano eles namoraram, noivaram e casaram. Não... Não teve obrigação nenhuma. Então meu bem. Mas aí tinha eu. Sua mãe praticamente roubou um juro de mim. Ai... Eu... Eu discordo. Eu discordo. Você não tava nem nascida. Você não era nascida. Como que você sabe dessa história? Ué... Eu tô te contando a verdade. Mas eu sei o que minha mãe me contou. Mas eu tô te contando o que realmente aconteceu. E... Eu senti... Também... Que nesse reencontro... Aqui... Na... Na sua casa... O juíbo... Nossa... Então você veio aqui... Não foi pra ver a minha mãe, né? Tipo... Foi pra reconquistar o meu pai. Que você veio aqui. Pra roubar o meu pai da minha mãe. Não... Você não entendeu. Você continua sem entender. Não... Eu entendi tudo. Então me explica. Já que eu não entendi. Eu não vim aqui pra roubar... O juíbo. Eu vim aqui... Pra pegar... Recomestar o que, né? Você tá ficando louca. Sabe por que você tá ficando louca? Porque meu pai casou com a minha mãe por amor. Agora você tá vindo aqui pra destruir uma família. É isso? Não. Eu não tô vindo aqui pra destruir a sua família. Eu tô vindo aqui pra ver a minha felicidade. A sua felicidade. Eu tô nem vindo pra sua felicidade. Meus pais vão fazer 23 anos de casados... E você tá querendo destruir tudo. Porque é guinho de adolescente. Não. Não tem nada a ver com guinho de adolescente. Quem tá guinho de adolescente é você. Você que tá guinho de adolescente. Você não bota a mão na minha cara, não, tá? Porque eu não te conheço em lugar nenhum. Não me encosta, tá? Sério. Você não me encosta. Você não me encosta. Não coloca a mão na minha... Não coloca a mão na minha cara. Eu piso em você igual que eu piso com uma barata. Eu quero ver então. Então você pisa em mim. Eu quero ver agora. Eu vou fazer. É. Eu quero ver então. Não escorte. Eu não tô brincando com você, tá? E você não vai escutar em mim também. E você não vai escutar em mim também. Tchau, tchau.